E as matrículas da rede estadual de educação seguem abertas, mesmo após o fim do prazo inicial de confirmação presencial na escola. Vamos ao vivo agora conversar com a repórter Goretti Santos, que tem mais detalhes sobre este assunto. Oi Goretti, explica melhor pra gente como que vai funcionar essas matrículas, essa confirmação da participação presencial na escola. Explica melhor isso. Bom dia. Bom dia, Neyara, a você e a todos. Olha, na rede estadual de educação aqui no estado do Piauí, as matrículas já são realizadas de forma online. Só que é preciso, depois disso, fazer a confirmação de forma presencial. E esse prazo encerrou na última sexta-feira. Por isso, a Secretaria de Educação está convocando todo mundo que ainda não confirmou a presença ou não está matriculado de alguma forma, que compareça à unidade de ensino na qual deseja cursar o ano letivo para poder efetivar essa matrícula. Esse prazo, ele vai agora até o dia 7 de fevereiro, que é a mesma data marcada para o início do ano letivo. Para se ter uma ideia, Neyara, até o momento foram efetivadas aproximadamente 180 mil matrículas na rede estadual de ensino. E a previsão é de que o número supere 200 mil. Portanto, mais de 20 mil alunos, pelo menos, ainda estão sendo aguardados. E tudo que é necessário levar no momento da efetivação dessa matrícula, esses alunos e os pais podem encontrar a lista completa no site da Secretaria de Educação, seduc.pi.gov.br, barra matrícula. Outra informação, há uma previsão para o Estado para que essas aulas já ocorram de forma presencial. Desde quando retornou no sistema híbrido, há alguns critérios, todas aquelas medidas de segurança que nós já conhecemos, mas há também, por exemplo, o índice de transmissibilidade que deve ser inferior a 1 e a taxa de ocupação na rede hospitalar menor do que 50%. Então, deve haver uma reunião ainda para definir tudo isso, Neyara. É isso, Gorete. Tanto as escolas particulares quanto as escolas, porque são essa expectativa, né? O que deve acontecer? Se vai ser híbrido, totalmente presencial, a gente vai acompanhar. Obrigada, viu? E ontem nós falamos aqui no Notícia da Manhã sobre as matrículas na rede municipal de Teresina para o ensino fundamental, que estão abertas até o dia 14 de janeiro. É importante reforçar que para o ensino infantil 1 e 2 na capital, as matrículas de alunos novos estão sendo recebidas somente até a próxima sexta-feira, que é dia 14 de janeiro. Obrigada.